O que é a alegria? É bom brilhar Tira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar Vixe, guerra, alegria É bom brilhar Tira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar A mão de Deus abençoou O meu canta Ponte de inspiração A essência de Adão Luz para o meu caminhar A duras ternas Prosseguiu A luta Da graça da índia parceira Com a força da negra guerreira A realeza de grande bril Aos olhos do recente do Brasil Ora, iê, eu Ora, iê, eu Mamãe, ô, chum Liberdade Soam os tambores quilombolas Um sonho que virou realidade Ora, iê, eu Ora, iê, eu Mamãe, ô, chum Liberdade Soam os tambores quilombolas Um sonho que virou realidade E hoje Tão linda e tão bela Toda passarela A te exaltar És música Poema Arte A me fascinar Te vejo nas ruas Dos bares esquinas És como as estrelas Bordando o ar Mil e uma Faces No mundo A brilha Senhora da vida Guerreira na vida Hoje és presidente Me rendo aos teus pés Pra sempre te amarei Mulher Filho da mulher Senhora da vida Guerreira na vida Hoje és presidente Me rendo aos teus pés Pra sempre te amarei Mulher Me xinguei a alegria É bom brilhar Gira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar Me xinguei a alegria É bom brilhar Gira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar A mão de Deus abençoou O meu cantar Ponte de inspiração A essência de Adão Luz para o meu caminhar A duras pernas Prosseguiu A luta Da graça da índia parceira Com a força da negra guerreira A realeza de grande bril Aos olhos do regente do Brasil Fora eiei eu Fora eiei eu Mamãe Oxum Liberdade Solam os tambores quilombolas O sonho que virou realidade Fora eiei eu Fora eiei eu Mamãe Oxum Liberdade Soam os tambores quilombolas Soam os tambores quilombolas Um sonho que virou realidade E hoje E hoje Tão linda e tão bela Toda passarela A te exaltar É música Poema Arte Ao me fascinar Te vejo nas ruas Dos bares esquinas És como as estrelas Voltando o ar Parabéns, presidente Mil e uma faces No mundo a brilhar Senhora da vida Guerreiras da lida Hoje é presidente Me renda teus pés Pra sempre te amarei Mulher Senhora da vida Guerreiras da lida Hoje é presidente Me renda teus pés Pra sempre te amarei Vem, mulher Vixiga Vixiga é alegria É bom brilhar Tira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar Vixiga é alegria É bom brilhar Tira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar 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 Vixiga é alegria Vixiga é alegria É bom brilhar Tira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar A mão de Deus abençoou A mão de Deus abençoou O meu cantar Ponte de inspiração A essência de Adão Luz para o meu caminhar A duras ternas A duras ternas prosseguiu A luta Da graça da índia parceira Com a força da negra guerreira A realeza de grande bril Aos olhos do regente do Brasil Ora iê-eu Ora iê-eu Mamãe Oxum Liberdade Soou os tambores quilombolas Um sonho que virou realidade Ora iê-eu Ora iê-eu Mamãe Oxum Liberdade Soou os tambores quilombolas Um sonho que virou realidade E hoje Tão linda e tão bela Roda a passarela A te exaltar És música Poema Arte A me fascinar Te vejo nas ruas Dos bares esquinas És como as estrelas bordando o ar Mil e uma faces No mundo a brilha Senhora da vida Guerreira manida Hoje és presidente Me rendo aos teus pés Pra sempre te amarei Mulher Linda mulher Senhora da vida Guerreira es da lida Pois és presidente Me rendo aos teus pés Pra sempre te amarei Mulher Me xinguei a alegria É bom brilhar Gira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar Me xinguei a alegria É bom brilhar É bom brilhar É bom brilhar Gira a porta a bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar A mão de Deus abençoou O meu cantar Onde de inspiração A essência de Adão Luz para o meu caminhar A duras pernas Prosseguiu A luta Na graça da índia parceira Com a força da negra guerreira A realeza de grande bril Aos olhos do regente do Brasil Bora iê eu Bora iê eu Mamãe Oxum Liberdade Soam os tambores quilombolas O sonho que virou realidade Bora iê eu Bora iê eu Mamãe Oxum Liberdade Soam os tambores quilombolas Um sonho que virou realidade E hoje Tão linda e tão bela Toda passarela A te exaltar És música Poema Arte A me vacilar Te vejo nas ruas Dos bares esquinas És como as estrelas Voltando o ar Mil e uma faces Meninos a brilhar Senhora da vida Guerreiros da lida Hoje é presidente Me renda teus pés Pra sempre te amarei Mulher Senhora da vida Guerreiros da lida Hoje é presidente Me renda teus pés Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Mulher Vem que o show vai começar A mão de Deus abençoou o meu cantar Ponte de inspiração, a essência de Adão Luz para o meu caminhar A duras pernas prosseguiu a lutar Da graça da índia parceira com a força da negra guerreira A realeza de grande bril, aos olhos do regente do Brasil Oraiei eu, oraiei eu, mamãe Oxum Liberdade Soam os tambores quilombolas, o sonho que virou realidade Oraiei eu, oraiei eu, mamãe Oxum Liberdade Soam os tambores quilombolas, o sonho que virou realidade E hoje, tão linda e tão bela, toda passarela a te exaltar É música, poema, arte, a me vacilar Te vejo nas ruas, nos bares de esquinas É como as estrelas voltando o ar Parabéns, presidente Mil e uma faces, no linda brilha Senhora da vida, guerreiras da lida Hoje é presidente, me renda teus pés Pra sempre te amarei Mulher, linda mulher Senhora da vida, guerreiras da lida Hoje é presidente, me renda teus pés Pra sempre te amarei Mulher, mexica Mexica é a alegria É bom brilhar Tira a porta, bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar Mexica é a alegria É bom brilhar Tira a porta, bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar Essa é a homenagem A todas as mulheres Vem que o show vai começar Toda a nossa escola Parabéns, vixiga